É relembrar o São João que eu vivi durante tanto tempo, em torno dos meus avós, dos meus pais, dos meus primos, em fazenda, ao redor da fogueira, soltando os fogos, comendo o milho, cuidando cada vez mais de me aproximar das pessoas que a gente mais ama. Então o símbolo maior do São João, para mim, é exatamente ficar ao redor de uma fogueira, num lugar que a gente possa ter o trio de forró, que a gente possa dividir momentos prazerosos com as pessoas que a gente ama, que a gente cuida, de dançar e brincar o São João, soltando os fogos. Sempre lembrando que no período de São João a gente precisa se cuidar, a gente precisa cada vez mais estar perto das pessoas que a gente mais ama.